Invocando a proteção de Deus, que na forma regimental declara aberta a presente sessão administrativa e também que significa sessão de encerramento do ano judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Queria dar primeiramente as boas-vindas à desembargadora Maria Zeneide Bezerra e retorna após o período de férias. Seja sempre bem-vinda, desembargadora Zeneide, é sempre um prazer e uma satisfação tê-la em nossas sessões. Existe que os embarradores Glauber Rego e Cornélio Alves se encontram de gozo de férias e apesar de ser uma sessão administrativa na forma do ativo 72 de regimento interno, eles podem comparecer, mais excelentes que estão de férias. O ordenamento já tem um processo administrativo, tem um processo administrativo da relatoria do desembargador Amaury, está escrito o doutor Felipe Cortez, a desembargadora Zeneide já declarou suspeita. O desembargador Amaury, o relator, se está em mesa. Pois não, senhor presidente, o processo está em mesa, sim. Doutor Felipe, vossa excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Obrigado. Então, vossa excelência dispõe 15 minutos no prazo regimental para fazer a sua sustentação. Vossa excelência, com a palavra. Pois não, muito bom dia, senhores desembargadores, senhor membro do Ministério Público. Primeiramente, quero desejar a todos um Feliz Natal e que o ano de 2021 seja muito melhor do que o de 2020 e que nós tenhamos, pelo menos, saúde, que é o que estamos precisando mais nesse momento. Nós estamos aqui diante de um tema bastante complexo hoje, e eu estou defendendo o doutor Jarbas Bezerra. Já defendi a servidora Lígia Limeira pelas mesmas acusações, em um processo em que o pleno do TRR arquivou, por unanimidade, as denúncias da senhora Lívia Bautista. E é preciso que vossas excelências tenham uma compreensão. Nós temos um magistrado que está sendo investigado, sócio cotista de uma empresa que desenvolve serviços de educação. Inclusive, os serviços dessa empresa são conhecidos de todo. O Setembro Cidadão é uma coisa pública, notória, aplaudida pela sociedade, todo o Tribunal conhece os trabalhos desenvolvidos por essa sociedade. E a auditora fiscal, a Lívia Bautista, ela fez um pedido a esta sociedade para que se patrocinasse, a sociedade patrocinasse uma peça de teatro de caráter educativo. E, apesar de não lhe ter sido negada a sua portabilidade, foi negada no ano que ela queria fazer, porque era preciso fazer um estudo para, posteriormente, se deferir e se fazer o projeto da peça que ela queria, com a negativa da sociedade, essa senhora passou a tomar atitudes realmente típicas de pessoas que não estão com a sua sanidade mental sã, com boas condições de saúde. Primeiramente, essa senhora desenvolveu um link no exterior para denegrir a imagem do juiz e da servidora Lígia na internet. Então, foram feitos ataques completos e a honra, a imagem dos dois. Foi acionado o gabinete de segurança do Tribunal de Justiça. O gabinete de segurança, inclusive, chegou a conceder escolta ao magistrado por conta das ameaças que foram feitas em sites anônimos. Foi descoberta a autoria desses ataques por parte da senhora Lívia e foi ajuizada uma ação de dano moral com pedido de tutela antecipada, pedindo que essas postagens fossem apagadas da internet. E é o que a doutora Daniela Paraíso deferiu a eliminar. E é que o doutor, presidente da Associação de Magistrados, Herbal Sampaio, postou-se publicamente na defesa do magistrado. Essa senhora saiu processando todos os magistrados e servidores públicos que atuaram em processo judicial, em processo administrativo, como se ela estivesse usando o direito do cidadão de fazer uma denúncia como um instrumento de coação contra o magistrado e a servidora. Pois, muito bem, essa decisão da doutora Daniela Paraíso foi mantida e aqui eu quero parabenizar o desembargador Amaury, que também arquivou um procedimento que esta senhora protocolou contra diversos vícios que atuaram na causa. Eu tive acesso à decisão ontem, inclusive, muito bem fundamentada, explicando que os juízes agiram com o poder judicante, que não ultrapassaram nenhum limite. De modo que o que a gente está aqui apurando hoje é se o doutor Jarbas Bizerra praticou a advocacia administrativa nos órgãos públicos do Estado para obter um contrato junto à Secretaria da Educação. Ele não. A empresa da qual ele lide são sócios cotistas. E dentro desse cenário altamente beligerado, inaugurado pela doutora Aline, de que são vítimas, tanto o magistrado quanto a doutora Aline, correu-se o CNJ e determinou que o TRE apurasse esse procedimento mesmo. O uso do cargo da servidora Lígia Limeira para obter facilidades no governo. Aí, no processo do TRE, que foi anexado a esse procedimento, a primeira pessoa que prestou depoimento foi a doutora Aline. E o juiz federal Carlos Wagner era o relator do processo e a primeira pergunta que ele fez a ela no depoimento dela foi qual era a prova que ela tinha de que esses servidores, esse magistrado, tinha praticado a advocacia administrativa. E a resposta dela foi dizer não sei, eu denunciei para apurar, eu não tenho prova de nada, vocês que apurem. Então, criou-se dentro do processo lá do TRE uma sensação indesejável de que o processo foi utilizado como fruto de vingança pessoal de uma auditora fiscal do Estado, porque teve seus interesses contrariados. A mesma modus operandi que ela usou contra o presidente da Associação dos Magistrados, contra diversos juízes, representou a todos, e o desembargador Maurinho, muito sabiamente, arquivou o procedimento, que eu espero seja o fim que este procedimento vai adotar, porque não existe nenhuma prova de que o magistrado Jabba Bezerra tenha minimamente utilizado seu cargo para conseguir qualquer vantagem, seja aonde for. O que tem provado nesses autos é uma conduta da senhora Ine que merece, é o repúdio do tribunal. É uma conduta reiterada de quem desagrada a sua vontade e sofre uma representação. e ela usa de meios escúrios. Ela tem o poder de usar a semântica e as palavras, fala coisas muito fortes que não consegue provar, e quando a gente vai para a instrução do processo, quando a gente vai para a instrução do processo, como foi feito a fundo pelo TRE, não sai nada que se possa extrair. Saiu o som. crime de denunciação caluniosa em face dos servidores da Secretaria da Educação. Na instrução lá do TRE, nós ouvimos pessoas de dilato, como a doutora Bethânia Ramalho, que foi secretária da Educação, e deu um depoimento exemplar sobre o trabalho que essa empresa realiza em prol da educação aqui no Estado. E não foi só isso, não. Não foi só isso, não. ela teceu incômias à singularidade do serviço que é atrastado, que não tem igual no país. Os depoimentos estão à disposição de vossas excelências. E nós temos também, em Brasília, só a título de exemplo, o Instituto de Direito Público, que hoje é o IDP de propriedade do ministro Gilmar Mendes. Hoje, é a melhor escola de direito público do país. Temos como sócio o ministro do Supremo, sócio cotista, como a lei permite, como a lei da magistratura pega. Esse instituto é administrado por um terceiro, participa de licitações por inegibilidade, e nós nunca vimos uma acusação contra o ministro Gilmar Mendes, que faz palestras por conta desse instituto, por causa do instituto e divulgando o instituto, ser acusado de advocacia administrativa como irresponsavelmente está sendo acusado o doutor Jarbas Bissetti. Sem só, Felipe. Sem só, Felipe. Eu posso encerrar? Não, está sem som. Agora voltou o som. A vossa excelência podia retrogir um pouquinho e retornar, porque estava sem ouvir. Nesse último minuto. Vou retrogir. Vou retrogir. Então, o que eu estava falando e explorando é a prova que foi apurada no âmbito do TRE, que é exatamente igual à do presente processo. e no TRE chegou-se à conclusão a unanimidade de votos que a servidora Lígia não teria praticado nenhum ato de advocacia administrativa. E citei aqui o exemplo do ministro Gilmar Mendes, que é sócio do Instituto de Direito Público em Brasília, que o IDP, que hoje é o maior Instituto de Direito Público do Brasil, e que é uma referência e que esse Instituto publica livros, vende livros ao poder público, faz contratos por inegibilidade de licitação, e nós nunca tivemos uma acusação desse porte quanto o ministro dele usar o cargo para beneficiar uma empresa de educação da qual a lei permite que ele seja sócio. Que estamos aqui no mesmo caso. O problema é que nós não estamos aqui discutindo se o magistrado pode ou não pode ser sócio. Isso aí a lei permite. Nós estamos discutindo se o magistrado agiu, usou o cargo para se beneficiar de alguma forma. E nesse quesito, no âmago dessa questão, não tem prova nenhuma de que o magistrado tenha feito isso. Ao contrário, a prova produzida é toda no sentido de que isso não aconteceu. E ressaltando que durante o interrogatório da doutora Aline Bautista no TRF, quando ela foi perguntada que provas ela tinha dessas acusações, ela respondeu que não tinha provas, que tinha feito a denúncia para o tribunal apurar porque ela não tinha prova de nada. Por essa razão, a Secretaria de Educação arquivou o procedimento lá com os servidores e mandou o Ministério Público apurar o crime de denunciação caluniosa. Então, nós estamos aqui diante de um cenário altamente favorável ao magistrado com o pronunciamento já do órgão do plenário do TRE que arquivou o idêntico procedimento e eu espero que esse procedimento tenha o mesmo fim que teve no TRE o arquivamento porque não se deve empurrar para a frente um arquivamento um pedido da nossa natureza quando existem tantas provas documentais e testemunhais a prova prestada do TRE em sentido de que não há nenhuma infração disciplinar a se punir é por isso que eu gostaria de pedir o arquivamento do procedimento. Uma palavra ao eminente relator Desmadô Malvim por a sua palavra. Senhor presidente senhor presidente senhor presidente o investigado em questão do doutor Jarvas Antônio em processo anterior já para a sua excelência eu vejo inspeção eu peço desculpas que não foi identificado anteriormente mas reafirmo a minha inspeição no presente caso. Ok. Está feito o resisto vê se tem polo né Mauro? Tem. Tem. É isso. Você vai ser uma palavra. três, sete, sete, oito, nove Pois não, senhor presidente Parabenizo e cumprimento do doutor Felipe Cortez pela sua pela exposição como foi acontecer cada vez que assume a tribuna neste colegiado Devo reafirmar que o voto foi antecipadamente disponibilizado para conhecimento prévio de vossas excelências e eu vou aqui fazer a minha exposição de um modo resumido naturalmente abordando as questões mais essenciais a compreensão e julgamento do que aqui se põe. Digo eu que trata-se de pedido de providências instaurado inicialmente no âmbito da Corredoria Nacional de Justiça lá no CNJ através do expediente aqui que eu identifico no qual o conselheiro André Godinho ouvidor geral daquele daquela instituição do Conselho Nacional de Justiça encaminha os relatos da ouvidoria num era estais contendo notícias de suposta atuação do magistrado em favor de interesses particulares em projeto promovido pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte do qual redundou na contratação do Centro Brasileiro de Educação e Cidadania SEBEC com dispensa de licitação do qual o magistrado é sócio cotista trago todos os fatos aí já no constante do relatório inclusive no que tange a as provas até então carreadas aos autos e agora reiteradas na tribuna pelo advogado me digo o seguinte cuida-se no caso de procedimento prévio para averiguação de potencial prática por parte do magistrado nominado de conduta incompatível com o exercício da judicatura que possa ensejar a abertura de processo administrativo disciplinar com observância de instrução mais aprofundada e permita afinal eventual aplicação sancionatória ou arquivamento do feito exauridas naquela sede todas as normas de processo e bem assim as garantias processuais das partes a nossa doutrina diz que o processo administrativo disciplinar surge como meio de apuração e aplicação das referidas sanções apresentando-se de forma bifronte como meio de concretização das garantias fundamentais porque se por um lado ele realiza a missão de garantir os direitos constitucionais dos cidadãos relativos ao bom funcionamento e eficiência do serviço público por outro configura-se como responsável pela concretização dos direitos constitucionais do acusado na fase atual o presente procedimento tem por escopo a averiguação dos fatos inicialmente apontados ao magistrado na perspectiva da constatação de indício de infração administrativa observado o devido processo legal com a apresentação de defesa prévia o que não guarda similitude com o exercício da ampla defesa e de mais atos instrutórios próprios do processo administrativo disciplinar eu aqui estou tentando estabelecer essa diferença entre esse procedimento que nós estamos aqui a examinar a discutir e a julgar e o processo administrativo disciplinar propriamente dito digo eu que aquele é antecedente obrigatório ou seja este que nós estamos aqui a apreciar é antecedente obrigatório do qual poderá ter como resultado a instauração deste último o chamado PAD tal como anunciado em toda normativa relativa à regência do tema delineados as diferentes premissas que anotei os dois procedimentos e considerando tudo do que aqui considerando que do que aqui se cuida é apenas defeito preliminar passo a examinar se no caso presente há indícios suficientes que possam autorizar a abertura do procedimento disciplinar pois bem a alegação gravosa à conduta do magistrado apontada inicialmente em denúncia anônima e ao depois pela representante Aline Bautista repousa com mais ênfase como já anunciei na existência de um contrato firmado entre a Secretaria Estadual de Educação e Cultura e o Centro Brasileiro de Educação e Cidadania que tem por finalidade a implantação do Programa Brasileiro de Educação Cidadã na Rede de Ensino Estadual foram carregados aos autos no que pertinente cópia do processo número tal em terminação no Tribunal de Contas do Estado e bem assim cobre do inquérito civil que viu também em tramitação perante o Ministério Público Estadual são dois inquéritos que tramitam perante o Ministério Público Estadual e tratam dessa matéria digo eu penso que no exame de tais documentos e essencialmente o que consta do processo que tem curso perante o TCE que a hipótese trata efetivamente de severas acusações que merecem o aprofundamento de uma instrução e bem assim manifestam-se como reveladores de indícios fortes o bastante para autorizarem a abertura do procedimento administrativo disciplinar do qual como dito a presente fase é antecedente assim é que impressiona sobre modo que tal fato não poderia passar despercebido no exame e julgamento do presente procedimento o que consta da decisão monocrática posteriormente sufragada pelo plenário do TCE a qual com base em fadas apuradas pela unidade técnica daquela corte de contas e a pedido daquela unidade foi concedida eliminar para suspender a execução do referido contrato tendo assentado o que transcrevo adiante e aqui eu transcrevo o que está posto no processo em trâmite perante o TCE e devo registrar que os dados ali coletados e que eu transcrevo em par não não é muito longo a decisão do TCE que diga-se de passagem não apreciou mérito nenhum apenas os dois requisitos necessários ao deferimento da liminar e ali funcionou tanto pela questão naturalmente do perigo da demora quanto pela plausibilidade do direito não há julgamento de mérito no Tribunal de Contas em relação a esse aspecto mas o que consta do processo em tramitação particularmente quando o Tribunal de Contas faz referência e a apreciação da plausibilidade do direito focado nas informações e dados técnicos obtidos pela unidade técnica daquela corte inclusive que faz um exame minucioso do contrato e de seus antecedentes chegou à conclusão de que havia essa plausibilidade e por isso que eu transcrevo parte dessa decisão que faz que integra naturalmente o processo que estamos aqui julgando do qual eu requisitei essa matéria foi publicada em todas as mídias inclusive a própria decisão da relatora eu achei por bem requisitar informações àquela corte de contas sobre a questão e ela encaminhou o processo para a corredoria assim como fiz também ao Ministério Público Estadual que encaminhou o que até o momento consta em que grau de apuração em relação a essa matéria e digo eu não vou ler o que vossas excelências tem acesso a eu que está posto no processo e digo eu o seguinte o histórico acima citado e agora constante destes autos revela a meu sentir a inafastável necessidade de aprofundamento da questão passe mesmo a potencialidade do eventual gravame de que se reveste a caso por óbvio venha a ser devidamente comprovado e bem assim a eventual repercussão na vida funcional do magistrado conforme antes referido o presente procedimento não tem por escopo o exaurimento de atos de instrução que possibilitem o julgamento de mérito da questão hora delineada nos autos trata-se de mero feito de caráter antecedente ao processo administrativo disciplinar o que se contenta tão somente com a constatação de simplórios indícios da existência da prática apontada como ilícita capaz de repercutir negativamente na vida profissional do magistrado o que será aprofundado na via subsequente assim tem assentado a nossa jurisprudência e transcrevo aqui decisão absolutamente idêntica que trata de matéria absolutamente idêntica da relatoria do ministro Humberto Martins no Superior Tribunal de Justiça não é no CNJ mas por coincidência o então Corredor-Geral de Justiça o ministro Humberto Martins ele diz exatamente processo ao civil disciplinar ministro de Estado da Justiça licitação e contrato ad instauração poder dever de apuração responsabilidade por falhas administrativas existência de indícios prescrição necessidade de término da instrução ausência de direito líquido e certo no mesmo sentido trago também aqui apenas para ilustrar tentar ilustrar o meu voto decisão do Tribunal de Justiça do Pará que enfoca a matéria sobre o mesmo prisma no sentido de que em casos que tais será suficiente tão somente a presença de médios indícios para autorizar a abertura do procedimento administrativo disciplinar e digo tenho portanto no presente caso presentes indícios suficientes a propositura da abertura do processo disciplinar oportuno destacar que esta fundamentação não pode ser entendida como um juízo antecipado de censura ou reprovação à conduta funcional do magistrado na verdade com o prolongamento da apuração poder-se assegurar maior espaço para que se possa se indicar na veracidade dos fatos trazidos e para que se possa assegurar nova e mais ampla oportunidade para que a defesa esclareça as circunstâncias do objeto deste feito permitindo-se ao final que com segurança e prudência o poder judiciário possa resguardar a integridade da magistratura em que pese a demonstração da regularidade da constituição jurídica da empresa isso é um fato não há qualquer dúvida quanto à regularidade e legalidade da constituição da empresa e bem assim a legalidade da participação do magistrado como sócio cotista não há que se inquinar de qualquer ilegalidade ou dúvida quanto à constituição a legalidade da constituição da empresa tanto quanto a participação de sócio cotista do magistrado que é absolutamente legal inclusive faço referência aqui no voto como ele fez na sua defesa e quando passou a integrar na condição do sócio cotista e da criação da empresa ele comunicou a todos os órgãos não só os órgãos de controle mas também ao próprio tribunal de justiça a corredoria de justiça que estava sendo admitido como sócio cotista da referida empresa então não há qualquer dúvida em relação a questão da legalidade da sua participação com os sócios cotistas nessa empresa e continuando torna-se imprescindível a apuração ainda que não exatamente da regularidade da contratação em si o que já está sendo realizado pelos órgãos de controle a tanto competentes mas especificamente se houve a efetiva e influente participação do magistrado na concepção do contrato levado a efeito sem o precedente processo licitatório notadamente levando-se em consideração o elevado valor financeiro ali contratado e do qual em tese teria se beneficiado o que poderia caracterizar a prática de ato incompatível com o exercício da judicatura faço aqui referência a regulamentação da magistratura nacional e as normas de regências que disciplinam a magistratura especificamente a LOMAM a Constituição Federal e a LOMAM e as resoluções do CNJ que tratam do tema transcrevo o artigo 35 da LOMAM que se refere aos deveres do magistrado e digo o seguinte é texto de lei não vou se gostar me permitem não vou fazer a leitura neste prematuro momento os fatos abordados em tese poderiam representar afastamento dos deveres e vedações acima destacados porque eu faço referência ao artigo 35 que fala dentro das coisas que são deveres do magistrado manter conduta irrepreensível na vida pública e particular está na LOMAM sendo relevante a sinalar os possíveis tipos infracionais para que se possa organizar a análise visto que ao longo do feito foram citadas figuras abstratas como conflitos de interesse advocacia administrativa tráfico de influências que podem ter reflexo em múltiplas áreas de responsabilização mas a apuração disciplinar deve focar na avaliação de condutas alegadamente desviantes buscando enquadrar os fatos e circunstâncias em dispositivos legais que dizem respeito a deveres funcionais e vedações vale dizer não é porque o fato possa se mostrar grave que necessariamente deva configurar um desvio funcional pode vir até a concretizar um ilícito civil mas não necessariamente um tipo penal ou infração administrativa isto posto entendendo por consubstanciada em tese não ao previsto no inciso 8 do artigo 35 da lei complementar 35 barra 79 alomã com fundamento dos argumentos acima exposto indifira o pedido de ativamento e propõe uma abertura de processo administrativo com fundamento no artigo 8º parágrafo 1 combinado com o artigo 14 capto ambos da resolução 135 barra 2011 em desfavor do magistrado digo mais o seguinte apenas para atitude de arremate não há dúvida em relação a esse estado de ânimos entre o magistrado e a denunciante Aline Aline Baltista realmente não pude constatar isso não só através dos documentos trazidos aos autos bem como pelo teor das representações que foram ofertadas contra magistrados que magistrados ímpobros que em decisões judiciais proferiram manifestações contra os interesses delas em petições que revelam naturalmente o caráter de agressividade com que se porta a denunciante mas isso naturalmente e arquivei todos eles e de maneira correta em cumprimento do seu dever dentro da legalidade proferiram as suas decisões e decisões judiciais se combate através do recurso próprio e arquivei todos eles mas pude constatar ali esse temperamento eu falei caráter mas na verdade o temperamento agressivo com que tem se posicionado é a denunciante isso é um fato mas isso claro ainda que em princípio possa desqualificar os seus gestos enquanto cidadã não impede por outro lado de que o tribunal tem face do que consta do processo de permitação no tribunal de contas do estado e isso foi o que me impressionou naturalmente são os fatos ali tratados que sugerem a meu sentir a necessidade da abertura do procedimento sem implicar volto a dizer em constatação nesse momento preambular é de de culpa que tem agido o magistrado com culpa ou mesmo condolo não se trata não se cogita disso aqui nesse presente momento mas penso que os indícios extraídos dos autos a partir do que consta do tribunal de contas sugerem essa possibilidade então assim é é como o voto seu presidente adiantando se vossa excelência me permite poderia ser feito num momento subsequente mas é a acolhida no caso de acolhida a a a minha proposta é eu já entendo aqui a questão da do afastamento que a resolução 165 do CNJ ela estabelece que o tribunal também terá que decidir sobre a possibilidade de afastamento do magistrado considerado naturalmente as circunstâncias dos fatos tratados no procedimento em questão e aqui eu devo dizer que afasto de logo essa possibilidade não há qualquer motivo plausível tanto menos jurídico que possa autorizar ou que legitime o afastamento do magistrado das suas funções neste momento por isso resumidamente quanto a este aspecto já adianto a corte que se acolhida a proposta que será debatida pelos pares não penso que não é caso de afastamento do magistrado seu presidente é assim como o voto desembargadora Judith vota com excelência excelente todos os argumentos como os fundamentos do voto ao qual eu tive acesso antecipadamente me convenceram que acompanham o relator inclusive quanto ao não afastamento do magistrado esse é o meu concordo desembargador Vivaldo excelência acompanha também integralmente o voto do relator desembargador Saraiva Sobrinho seu presidente também tive a oportunidade de analisar com bem cuidado o voto em mente do relator no caso do nosso decano diga-se passagem muito bem elaborado muito bem consciente de sorte que eu também acompanho sua excelência desembargador Dilermando mota excelência eu como já foi dito por aqueles que me antecederam eu tive acesso antecipado ao voto e lançado o voto do nosso decano do Maragor Mori muito bem fundamentado acompanho integralmente desembargador Ivano e isso presidente estou de acordo com o voto do relator do caso precisamos instaurar o procedimento para chegar a conclusão e poder avaliar a conduta do magistrado não faz porque estamos na fase preliminar e início da investigação não poderia aqui já me manifestar sobre a conduta praticada pelo magistrado mas diante dos fatos merece apurar merece a abertura do procedimento a investigação a afastamento como os fatos não apontam para uma conduta funcional concordo também com o regidor o relator que não é caso de afastamento da função afastamento é que se essa conduta fosse no exercício da função e aí sim teria outro olhar nosso em relação à possibilidade do afastamento assim eu concordo com o relator nos dois aspectos instaurar o procedimento mas sim o afastamento do exercício funcional minhas desculpas embarrador vigílio senhor presidente eu também acompanho o relator nas duas circunstâncias tenho visto o embarrador vigílio na sala não sei se está ouvindo se tem condições de votar habilitado embarrador excedente já vem a boa suspeição embarrador vigílio minha excelência está habilitado para votar vamos dar continuidade pelo menos momentaneamente ele está ouvindo o som da sessão mas nós não estamos conseguindo ouvi-lo a informática vai tentar verificar se ele ouviu os debates se ele ouviu a sustentação é perguntar saber disso se ele está habilitado eu estou perguntando se ele está habilitado eu não sei se o local que ele está permitindo a ele o Márcio vê se contacta com ele para saber se ele ouviu o relatório e ouviu a sustentação do doutor Felipe Cortez se ele está habilitado a votar a gente já encerra a votação a informação da assessoria prévia é que ele estava naquele momento ouvindo mas nós não estávamos conseguindo ouvir eu vou reiterar aqui a pergunta e ver se conseguimos ouvir o assessor disse que vai reiniciar a conexão Presidente está me ouvindo e vendo estou ouvindo pedi desculpas a vossa excelência hoje mais eu estava presidindo uma sessão cujo processo tinha uma importância grande para o judiciário mas foi julgado passei a presidência do embajador Cláudio e estou aqui para julgamento eu tive acesso desde ontem ao voto do embajador Maurício relatou cerca de 11 folhas bem suculentos e bem consistentes e as assertivas feitas por sua excelência eu concordo integralmente e por isso acompanho na íntegra se me permite o voto do embajador Maurício Bom, Eduardo Gilson agradecemos a vossa excelência o esforço de participar da sessão e eu também não discrepo do voto do excelência relator pelos fundamentos já expostos por todos os eminentes pares então está proclamado no esterro do voto do eminente relator pelo indiferimento do arquivamento e instalação do procedimento sem o afastamento do magistrado Márcio tem que fazer o surtenho do relator na na sessão sim excelência estamos aqui preparando por sorteio mas pelo rodízio de nomes já sorteados parece que só tem um nome possível de ser sorteado no momento junto com o de vocês que já na presidência não receberia o processo para quem seria? desembarrador vigílio macedo ok sorteio então relator desembarrador vigílio macedo dando continuidade agora senhor presidente eu afirmo suspeição para funcionar como relator então nessa hipótese apesar do do júlio ter participado da votação não relator sua excelência está declarando suspeição nós vamos refazer aqui a urna com os nomes depois depois você informa antes a continuidade da sessão antes de terminar a gente faria novo sortido também obrigado nós temos aqui umas propostas da presidência era apresentar a moção de congratulação pela passagem do natalício desembarrador Gilson Barbosa que ocorrerá no próximo dia 24 todos a prova senhor excelência muito honra também a moção de congratulações pela passagem do natalício desembarrador Ivane Monteiro que ocorrerá no próximo dia 30 também a moção de congratulações pela passagem do natalício desembarrador Judite Nunes que ocorrerá no próximo dia 31 de dezembro também mais festa isso a moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Laura Holanda Maia esposa do desembarrador do Jete Maia que ocorrerá no próximo dia 26 de dezembro também a moção de congratulações pela passagem do natalício da senhora Ana Fabíola Torquato Nudo Geico esposa do desembarrador Glauber Rique que ocorrerá no próximo dia 27 de dezembro também a moção de congratulações pela passagem do natalício do desembarrador Caio Alencar que ocorrerá no próximo dia 28 de dezembro 28 não é 28 então parabéns para todos os aniversariantes do mês agora gostamos aqui pela pauta para os processos de remoção para a unidade de organização da unidade judiciária de delitos de organização criminosa a primeira vaga pelo edital de remoção dos votos foram disponibilizados para os eminentes colegas eu acho que tem uma questão de ordem do desembarrador Maurício a da vossa excelência da sessão passada fez menção do desembarrador isso excelência é porque tem aqui senhor presidente senhores embarradores um pedido em combinação do doutor Marivaldo em relação ao relatório da corredoria no que diz respeito a computação das horas-aula dos seus cursos de aperfeiçoamento todos nós conhecemos o doutor Marivaldo e sabemos e o temos como um excelente magistrado tem inclusive prestado prestado relevante serviço a magistratura não só no exercício da judicatura tanto quanto na esfera administrativa e já prestou relevante serviço ao conselho nacional de justiça ao próprio tribunal de justiça e agora o que eu tenho notícia foi convidado para auxiliar na corredoria em geral de justiça durante a gestão do desembarrador de Lermando no que foi muito feliz o desembarrador de Lermando e abstraído naturalmente essas condições pessoais funcionais essas qualidades do nosso querido magistrado que não podem naturalmente serem sopesadas no exame da sua depognação o que ele ele na verdade em suma ele se rebela contra a resolução 2 de 2007 da Infam nós sabemos que esses cursos que são considerados como condição obrigatória para que os juízes participem de listas tanto de merecimento e antiguidade tanto para tanto por remoção como por promoção esses cursos são como disse obrigatórios e essa resolução 2 de 2007 ela modificou a maneira de apuração das horas aulas frequentadas pelos magistrados quando da realização desses cursos vale dizer anteriormente se comportava pelo ano civil se ele tivesse aquele número de horas nos dois anos anteriores seria o suficiente para ele concorrer a resolução 2 da Infam de 2007 modificou isso para dizer que eu tenho o teu dela aqui que é exatamente a parte combatida no artigo 33 para fins de promoção na carreira exige-se do magistrado cumprimento de carga horária de 40 horas anuais em curso oficial de programa de formação continuada com a certificação de aproveitamento constituindo condição obrigatória para que o magistrado possa concorrer à promoção no paráfego único ele diz o seguinte para o ponto da carga horária estabelecida no capítulo de extrativo considerar-se o período mínimo de 24 meses anteriores à data de abertura da lista de promoção na carreira então é contra isso que ele se insurge porque ele disse que quando com essa modificação se deu um efeito retroativo a aplicação dessa resolução que está prejudicando ou seja ele tinha realizado alguns na verdade um curso anteriormente e que a corredoria não computou no entender dele ele deveria ter computado e assim ele ficou prejudicado porque não totalizava as 80 horas necessárias para que ele integrasse a lista de promoção de remoção mas na verdade ele fala faz algumas considerações a respeito dessa aí retroatividade que se trataria aí de retroatividade para prejudicar e também que em tese a resolução trata de promoção e não de remoção resumidamente eu estou dizendo que o Conselho Nacional de Justiça e há muito e todos os tribunais têm seguido essa orientação e a nossa e o próprio e o nosso tribunal também no sentido de que esses critérios eles só não tem que ser obedecidos tanto para os casos de promoção quanto para os casos de remoção e digo mais o Conselho Nacional de Justiça em inspeção que realizou em alguns tribunais eu cito exemplos do Tribunal de Roraima Tribunal da Paraíba e do Mato Grosso e constatou o seguinte que até em lista única o tribunal teria que fazer essas considerações teria que observar essa questão das horas aulas tanto como para a remoção quanto para a promoção porque considera como pré-requisito obrigatório para que ele possa integrar essa lista mesmo tratando de lista mas veja isso em casos passados no caso aqui eu penso que não há que se falar em retroatividade porque o artigo 69-A veio para dirimir que foi integrado a resolução 2 veio para dirimir essa questão que diz exatamente o seguinte que o disposto no paráfago único do artigo 33 dessa resolução aplica-se para as listas de promoção na carreira abertas a partir de 19 de março de 2019 isso foi incluído pela resolução número 4 de 30 de novembro de 2017 então aí estabeleceu-se o marco divisório a partir do qual passou a viger essa nova mudança a mudança estabelecida na resolução no artigo 33 pela resolução número 2 da infância vale dizer no caso do doutor Marivaldo o edital foi aberto já em 2020 porquanto já sob a erge e sob a disciplina da nova resolução e por isso que o caso dele deve ser aferido examinado à luz sim da resolução número 2 então eu penso que o artigo 69 A incluído através da resolução número 4 estabeleceu o marco divisório a partir de março de 2019 tudo bem se aplica o caso presente para trás é que se os casos anteriores a 2019 março de 2019 é que continuaram sendo regulamentados pelas normas de regências anteriores eu penso eu que não há o que se falar em mudança com todas as vênias do critério adotado pela corredoria geral de justiça local posto que obedeceu rigorosamente ao que estabelecido não só na resolução do do CNJ mas também seguindo a orientação dos demais tribunais do país no Rio de Janeiro inclusive há normativas claras expressas no sentido de se esclarecer exatamente qual o marco inicial para que estejam que estejam sob a esde da resolução nova exatamente o marco posto no artigo 69A da resolução número 4 os tribunais que eu consultei todos eles têm dado essa interpretação se eventualmente e aí eu penso até que a matéria poderia ser examinada com mais profundidade não pela corredoria local mas pela própria infam ou mesmo pelo Conselho Nacional de Justiça porque se aparentemente trouxe um prejuízo àqueles juízes que tinham cursos de formação anteriores isso poderia quem sabe através da própria MD ou associações locais discutir essa matéria mais em sede de CNJ não nos tribunais porque nós fazemos então somente nós aplicamos o que posto dessas resoluções a partir das interpretações naturalmente que se extraem não só do próprio CNJ mas dos tribunais e da nossa interpretação local maneira que eu não vejo porque nem como modificar a forma pela qual a corredoria geral de justiça do Rio Grande do Norte computou os cursos realizados pelo nobre juiz Marival hora requerente mantenho portanto o senhor presidente ele inclusive no pedido sugere que seja encaminhada uma uma consulta caso se manter essa decisão ao CNJ sobre uma matéria mas era consulta sobre caso concreto e animais a partir de interpretação e o tribunal é que tem que dar essa interpretação na aplicabilidade da resolução então e essa foi a conclusão que chegou não só a corredoria na esteira de todos os precedentes em todos os tribunais do país portanto eu mantenho o relatório tal como encaminhado à presidência com a computação somente daqueles cursos que estão sob o palio da nova resolução número 2 da infância o presidente é como voto portanto pelo indiferimento do pedido do doutor Marival claro reconheço naturalmente as qualidades não vou ficar repetindo o tiro óbvio mas infelizmente não há como a meu sentir computar os cursos que ele realizou antes mesmo de 2019 é como voto é desembargador judito com voto a vossa excelência eu mesmo reconhecendo os méritos do doutor Marival eu acompanho o relator desembargador Vivaldo também excelência acompanho o relator com o relator senhor presidente com o relator meu presidente como bem disse o desembargador da Maurício se está em discussão a questão meritória do juiz em questão até porque é publicamente com público notório o pré-parto mas aí é o que determina a resolução do CNJ então nós temos que obedecer o disciplinou o conceito eu acompanho integralmente o relator o simbador vigílio com o relator presidente com o relator presidente acompanhe seu presidente simbador ibanês concordo com o voto do relator presidente simbador gilson com o relator presidente também eu não descrevo acompanho pelos fundamentos e pelo voto que comei conhecimento acompanho pelo relator que não está proclamado a unanimidade presidente presidente o demador lemando desculpa eu não votei né desculpa meu amigo não tudo bem só para acompanhar o relator aí viu tá bem obrigado desculpa mais uma vez não tudo bem está proclamado a unanimidade o voto do relator pelo indiferimento pela manutenção do mapa estatístico da corredoria então superado essa questão o primeiro primeira vaga de merecimento observada o quinto sucessivo é os juízes mais antigos eu vou ser breve mas os votos podem me avisar se algum colega quiser algum esclarecimento eu me acho habilitado para fazê-lo é o código ainda mais antigo o que requereu foi o doutor Pedro Caldas e o doutor André Marques e pediram desistência da de menos e na sucessão dos quintos ficou a doutora Maria Nivalda e a doutora Tatiana Sokolov Esperasmo é as duas que poderiam concorrer em quinto sucessivo essa primeira vaga por merecimento e nessa linha do entendimento adotado pela corrigidoria apresentamos aqui também os precedentes dos tribunais a resolução do CNJ a doutora a doutora não tem os cursos de formação exigido pela Infam e pelo Conselho Nacional de Justiça e nós analisando o mapa estatístico de avaliação de desempenho elaborado pela corrigidoria pontuamos a candidata Tatiana Sokolovs na desempenho na produtividade na presteza no aperfeiçoamento técnico na adequação da produta ao Conselho Diet e o desempenho aqui na redação clareza objetividade pertinência condutiva e jurisprudência respeito ao assumimento do Supremo e dos tribunais superiores nós atribuímos quatro pontos totalizando 20 na produtividade compartilhamento das atividades acervo e fluxo processual acumulação de atividade competência e tempo do juízo estrutura de funcionamento número de audiências realizadas número de conciliações realizadas número de decisões interlocutórias proferidas número de sentenças proferidas tempo médio do processo na vara atribuímos três pontos a cada item somando 30 pontos a presteza dos exercícios das funções assiduidade do expediente pontualidade nas audiências gerência administrativa participação efetiva em mutirões em justiça itinerante residência e permanência na comunidade dispersão em serventias medidas efetivas de incentivo a conciliação inovações procedimentais tecnológicas publicações projetos estudos alinhamento com as medidas do poder judiciário observância dos prazos processuais tempo médio na prática dos atos nessa presteza no exercício das funções o somatório desses 15 itens nós atribuímos 20 pontos aperfeiçoamento técnico frequências e aproveitamento em cursos oficiais da infância diplomas que são certificados de conclusão de cursos jurídicos administração de aulas e 3 pontos 3,5 pontos totalizando aqui o desempenho a produtividade na presteza no aperfeiçoamento técnico e na adequação ao código de ética 88,5 pontos então diante do exposto no termo da resolução já mencionada pelo eminente esbarrador o credor voto da forma de que a ocupação por remoção pelo critério de embrecimento a primeira vaga de juízo da unidade judiciária de delitos de organização criminosas magistrada Tatiana Sincolovski Perazzo Pai de Mello sendo esta minha manifestação submeto a aprovação do plenário do tribunal com vota desembargador Mauri eu aprovo excelência faço aqui algumas considerações a respeito exatamente da avaliação da magistrada levando em consideração todos os aspectos da excelência também levou a partir da resolução tanto da resolução quanto da nossa resolução também e acompanho o voto de vossa excelência no sentido de pontuação aplicada à magistrada com as considerações que trago também no meu voto seu presidente desembargador de voto da vossa excelência também acompanho excelência e peço venha para fazer meus estudamentos do voto de vossa excelência desembargador acompanho desembargador vigílio acompanho desembargador zeneide bezerra também seu presidente desembargador imbandeiro com o voto do presidente desembargador sucessivos que se inscreveram a magistrada Maria de Mata Neko Torquato Lopes Tatiana Sokolowski que já ficou na primeira e Ana Cláudia Sem Contos da Luz aqui vou novamente registrar que os colegas mais antigos que requereram foram o doutor Pedro Caldas e o doutor Andreu mas que pediram desistência e observando rigorosamente o título sucessivo é a magistrada aqui do quinto sucessivo ela sozinha é doutora Maria Nivalda Neko Torquato Lopes eu fundamentei vou estar disponibilizado digo aqui que ela preenche os requisitos é mais antiga e por isso eu estou votando pela remoção pelo critério de antiguidade da magistrada Maria Nivalda para a segunda vaga de juiz da unidade judiciária de delitos de organizações criminosas e submeto a aprovação do pleno e colho o voto do nosso decante corredor Eduardo Maurinho também excelência estou votando na doutora Nivalda ela é antiguidade não é não há nenhuma anotação na corredoria ou qualquer procedimento instaurado contra sua excelência que possa impedir de integrar a lista e na condição de mais antiga concorrente preenchendo os requisitos necessários eu também voto na doutora Nivalda acompanhando vossa excelência desembargadora judici acompanha excelência desembargador Vivaldo também acompanha vossa excelência desembargador Sarayga sobrinho sem divergência senhor presidente desembargador Amil Camaya acompanha excelência desembargador Delamando Cota acompanha excelência acompanha desembargadora Vigílio acompanha desembargadora Maria Zineide também senhor presidente acompanha vador Ibandeir Monteiro concordo com o voto do presidente vador Gilson da presidência está proclamado do termo do voto da presidência a remoção da segunda vaga por antiguidade da doutora Maria Nivalda a terceira vaga de merecimento estão escritos aqui doutora Nivalda doutora Tatiana que já foram contempladas todas uma por cimento da primeira vaga a outra por antiguidade na segunda e a doutora Ana Cláudia segundo da luz Marivaldo Dantas de de Araújo e doutor Paulo Luciano Maia Marques e teve o pedido que o eminente corrigidor já se manifestou eu estou aqui nessa no mesmo na mesma linha de entendimento do desembargador Amaury dizendo da necessidade da realização dos cursos cito aqui do 33 da resolução número 2 2016 com a redação dada pela resolução 2 da Infam que diz da necessidade do curso digo que isso é uma forma do magistrado sempre estar se atualizando se capacitando e transcrevo e permissão aqui aos eminentes pares só a parte que eu achei mais interessante é disposto o Tribunal de Justiça do Paraíba na inspeção do Conselho Nacional de Justiça da Corredoria diz que a resolução número 106 deve ser interpretada em conformidade sistematicamente com a resolução em FAN número 2 que eu devo à conclusão de que o preceito contínuo artigo 3 é uma condição para concorrência movimentação por merecimento é uma condição para concorrência movimentação por merecimento então movimentação é promoção e remoção aqui foi uma recomendação do Conselho eu cito também o corredor citou com muita maestria que disciplina na escola da marchatura do Tocantins o que a inspeção do Conselho Nacional de Justiça também disciplinou junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima e eu acho até que o Tribunal não tem competência para analisar ou examinar dispositivos de resolução do Conselho Nacional de Justiça a excelência o corredor diz com muita maestria que compete ao próprio Conselho ou que ao Supremo mas jamais ao Tribunal diz essa resolução não se aplica essa resolução exclusiva está equivocada e é bom que se resiste que a resolução ela fixou uma espécie de regra de transição para não prejudicar ninguém interessante isso então eu estou o voto tem aqui 17 laudas foram distribuídas não 17 não 14 distribuídas para os eminentes pares eu estou entendendo que o doutor Luciano Maia Marques tem os cursos preenche os requisitos a inscrição dele deve ser diferida que a doutora Ana Cláudia segundo da Luiz Lemos não tem os cursos mas ela tem uma ressalva pois está sendo juiz auxiliar da presidência que a resolução do conselho diz que os magistrados que estão convocados no Supremo no Tribunal Superior e no Conselho Nacional ou nas presidências nas coisidorias nas vice-presidências nas escolas e nesse período de dois anos de convocação ele claro está produzindo porque está a parte administrativa retroagem para o terceiro ano foi o que nós fizemos com ela e ela está nessa exceção quem estava nessa exceção também é o doutor Diego Cabral mas está no quinto seguinte no quinto sucessivo então ficou e o doutor Marival nós já entendemos que não atendem nessa linha é já explicitada com muita segurança pelo Zimbardo Amauri que todos nós já acompanhamos então eu estou aqui e definindo a inscrição do doutor Marival com esse fundamento de acolhedoria e definindo os pedidos de inscrição do doutor Paulo e da doutora Ana Cláudia tem o fundamento do voto eu sinto aí o precedente do Conselho Nacional de Justiça da Relatoria do Conselheiro Gustavo Tadeu Alckmin sobre a matéria onde ele diz exatamente isso que nós estamos defendendo cito o dispositivo constitucional do artigo 93 que sobre a matéria fala sobre a aferição a aferição do merecimento e na aferição do merecimento dos candidatos eu estou aqui me valendo do mapa estatístico desativou o som presidente novamente é está sem som desculpa desculpa e tenho olhado o mapa estatístico da avaliação dos desempenhos repetindo aqui elaborada pela Progedoria Geral de Justiça na FOBA prevista pela resolução é o sistema é mas nós estamos acompanhando aqui estamos ouvindo a excelência então desempenho produtividade presteza aperfeiçoamento técnico e adequação da conduta cito o artigo 106 da resolução CDJ e pontua a magistrada Ana Cláudia segundo da luz e lembros desempenho educação clareza objetividade pertinência a doutrina e jurisprudência respeito às sumas do superior do Supremo e dos Tribunais Superiores somatório aqui 20 pontos 20 20 atribuir quatro pontos para cada item é isso produtividade compartilhamento das atividades acervo e fluxo processual acumulação de atividades competência e tipo do juízo estrutura de funcionamento número de audiências realizadas número de conciliações realizadas número de decisões interlocutórias proferidas número de sentenças proferidas tempo médio do processo na vara somatório da produtividade 30 pontos atribuindo três pontos a cada um desses dez itens a presteza do exercício das funções assiduidade ao expediente forense pontualidade das audiências gerência administrativa participação efetiva em mutirões em justiça itinerante e outras iniciativas institucionais residência e permanência na comarca inspeção em serventias ou estabelecimentos penais medidas efetivas de incentivo à conciliação inovações procedimentais tecnológicas publicações projetos estudos e procedimentos alinhamento com as mantas do poder judiciário observância dos prazos processuais tempo médio para a prática de atos tempo médio de duração do processo na vara desde a distribuição até a sentença tempo médio de duração do processo na vara até o arquivamento número de sentenças líquidas e de sentenças prolatadas em audiência aqui nesses 15 itens a soma nós estamos atribuindo 20 pontos e por item os que foram pontuados alguns aqui não foram a média é 1,66 aperfeiçoamento técnico frequência e aproveitamento em cursos oficiais diplomas ditos ou certificados de conclusão de cursos jurídicos administração de aulas em paletas de cursos promovidos pelo tribunal soma 3,5 pontos fazendo aqui o resumo desempenho 20 pontos produtividade 30 pontos presteza 20 pontos aperfeiçoamento técnico 3,5 pontos adequação ao código de ética 15 pontos total 88,5 com relação ao magistrado Paulo Luciano Maia Marques desempenho redação clareza objetividade pertinência com a doutrina e jurisprudência respeito às somas do supremo e dos jornais superiores somatório aqui foram 20 pontos 5,4 de cada atividade compartilhamento das atividades acervo e fluxo processual acervo e fluxo processual residência e permanência na comarca inspeção e serventias estabelecimentos penais medidas efetivas de incentivo à conciliação inovações procedimentais e tecnológica publicações projetos e estudos procedimentos alinhamento para as metas de poder judiciário observância dos prazos processuais tempo médio para a placa de atos tempo médio de duração do processo na vara de retribuição até a sentença tempo médio de duração do processo na vara até o arquivamento nome de sentença líquida e de sentença expolatada em audiência aqui nesses 15 itens nós somamos 20 pontos aperfeiçoamento técnico frequência e aproveitamento em cursos oficiais em FAM diplomas títulos certificados administração de aulas e palestras de outros cursos aqui tem um somatório de 1,5 a soma de 15 pontos aqui no somatório da pontuação por mim atribuído 86,5 pontos e concluo dizendo que voto da seguinte forma para a escolha da magistrada ocupar do magistrado ocupar por remoção pelo critério de merecimento pelo critério de merecimento para a terceira vaga de juiz da unidade judiciária de delitos de organização criminosas primeiro posição da lista magistrada Ana Cláudia segundo da Luiz Lemos e na segunda posição o magistrado Paulo Luciano Maia Max Ana Cláudia 88,5 pontos e Paulo Luciano Maia 86,5 essa é a minha manifestação e submeto a aprovação dos eminentes pares desembargador Maurício voto a vossa excelência bom senhor presidente eu também faço aqui algumas considerações nesses votos como essas resoluções tanto a 14 do nosso tribunal a 53 também do nosso tribunal e a 106 que é o paradigma que nós seguimos na apreciação dessas movimentações que estabelece todos esses critérios que vossa excelência referiu no voto termina por sempre essas avaliações muito parecidas até mesmo julgar pela qualidade dos nossos magistrados e pela pontuação que nós temos seguido a partir das nossas resoluções e nesse ponto eu não vou fazer aqui ponto por ponto mas também porque concordo com a ordem que vossa excelência votou o primeiro e para o segundo lugar é com a diferença pouca de pontuação mas voto pela pela doutora é acompanhando vossa excelência na primeira vaga e na segunda também com o doutor Paulo Luciano certo é da mesma forma eu acompanho a doutora Ana Cláudia né isso ela a questão dos cursos realmente ela está ela está à disposição da corredoria da presidência né então a gente subentende como atendendo aos requisitos já está no relatório da corredoria eu acompanho aí na ordem que vossa excelência trouxe para a apreciação sim adora judita como voto a vossa excelência acompanhando excelência muito obrigado doutor rival do pinheiro também excelência acompanho a vossa excelência adora adora Saraiva sobrinho também seu presidente adora mil carmaia acompanha excelência adora do relatório primeiro lugar da lista doutora da casa segundo lugar doutor Paulo Luciano eu queria só que os eminentes colegas vários doutor Eudo e hoje é um encerramento e é sempre é uma tradição dos tribunais e fazer um relatório do bienio e esse relatório é feito sempre com impresso e tal o ano na gestão passada do doutor Eudo ele fez através de um pedra eu achei isso muito interessante e conversei com a secretaria de comunicação do tribunal para a gente fazer uma uma possibilidade de fazer uma revista é de forma diferente está fugindo senhor presidente não são são uma revista que não fosse impressa porque é caríssima quando eu vi o orçamento até porque me desculpe a franqueza eu já recebi vários e leio muito pouco tem aquele livro um livro pesado que empena até a instante você não bota nem na instante que ele empena a instante e fica fora do do nível dos processos aliás dos outros livros é um livro maior de fé de fiado então eu confesso que eu sou então até para evitar despesa no tribunal eu pedi a Andrea para fazer uma ideia da revista e eu queria que ela apresentasse aqui não vai apresentar a revista somente alguma só para os colegas verem vamos deixar isso disponibilizado na página do tribunal é super rápido Andrea por gentileza Andrea bom dia desembargadores bom dia nós trouxemos aqui a revista nós vamos fazer uma apresentação muito breve e Wagner está conosco aqui vai mostrar um pouco da revista desde a concepção da revista nós atendemos ao pedido do desembargador João tentamos fazer uma revista alinhada com a filosofia dessa gestão que é a filosofia do não papel buscando a gente trabalhar a questão das plataformas digitais e nós buscamos fazer uma revista multimídia nessa revista que é um site na verdade nós trabalhamos imagens vídeos trabalhamos aí a questão de áudios também nós temos alguns podcasts que são entrevistas maiores temos textos eu gostaria que Wagner fosse passando aí a revista para que todos pudessem observar ela já está aí na tela nós fizemos uma concepção buscamos fazer uma revista mais concisa para que ela se tornasse mais interessante ela tem os links ela está completamente linkada com as redes sociais nessa linguagem mais atualizada uma linguagem completamente digital e para que os senhores possam observar nós atendemos ao princípio da publicidade porque a nossa revista ela está disponível para o mundo inteiro nós estamos com as informações do poder judiciário a partir de agora desta sessão disponível para o mundo inteiro acessível ao mundo inteiro e até o último dia desta sessão desta gestão nós poderemos atualizar com novas reportagens com novos números de produtividade inclusive dos juízes até o último dia nós poderemos atualizar se a gente estivesse entregando hoje no pleno uma revista impressa seria um material instante a gente teria fechado ele em novembro e estaria entregando com informações de novembro e nós estamos entregando com informações atualizadas que fechamos ontem e podemos fechar até o último dia da gestão poderemos colocar novas informações tem esse aspecto um outro aspecto muito interessante é que essa revista foi toda produzida com os nossos servidores com a prata da casa o tribunal não teve nenhum gasto extra exceto o gasto com os nossos salários com o nosso tempo e com a nossa criatividade a revista está muito palatável muito interessante não deixa nada a desejar em relação ao material que é produzido no país inteiro ela está muito atualizada então aí nós já atendemos também ao princípio da economicidade essa revista se tivesse sido licitada para imprimir além dela ferir o princípio além dela ferir a ideia dessa gestão do não papel do não gasto com papel ela teria um custo em torno de 60 mil reais era uma despesa considerável dentro do orçamento da secretaria de comunicação é um dos produtos mais caros que a secretaria de comunicação produz ao longo da gestão então foi uma despesa aí que foi evitada e nós conseguimos colocar um produto muito mais atualizado mais moderno e com essa instantaneidade que a gente pode atualizar a qualquer tempo e todas as pessoas podem ver em qualquer parte do mundo é um produto que está acessível com uma linguagem fácil até ontem a noite o desembargador João estava me pedindo informações e a gente estava com informações disponíveis a gente dividiu a revista eu queria que o Fabian voltasse aí um pouquinho a gente dividiu a revista em em algumas em alguns títulos governança e gestão produtividade em foco aqui a gente tem a produtividade dos juízes serviço à população são os serviços que o poder judiciário como um todo prestou durante ao longo desses dois anos tecnologia e justiça aí a gente vai entrar também em como nós nos reinventamos ao longo da pandemia e TJ e sociedade a nossa relação com a sociedade pode passar ações durante a pandemia e o que nós chamamos de drops são as informações as últimas informações os últimos acontecimentos nos últimos meses até nas últimas semanas então aí está todo o nosso material a gente pode ver as fotos do novo cenário a gente consegue ver aí as fotos das videoconferências como a gente passou a inaugurar os fóruns os novos prédios então esse novo momento está retratado aí nessa revista desembargador João se o senhor quiser falar dar aí as suas impressões acerca da revista a palavra do senhor a revista já está disponível inclusive no nosso site a partir de agora muito obrigada pela atenção obrigado André quero aproveitar para parabenizar você e toda a sua equipe criatividade pela forma moderna na revista realmente é uma inovação do entendimento positivo e que é uma revista que você disse muito bem é permanentemente atualizada é uma revista que vai ficar sempre à disposição de todos os leitores de quem tiver interesse em ver e ler e também não só do nosso tribunal mas do Brasil do mundo obrigado parabéns à equipe mas quero registrar aqui que o que me despertou também isso foi quando eu recebi o pendrive de meu amigo eu do meio e achei muito interessante eu vi que a revista que fui olhar era um pendrive eu dei rapaz que ideia e comecei a pensar numa forma de fazer e fizemos dessa forma que saí e eu quero mais uma vez agradecer a André e a sua equipe nós estamos na última sessão no encerramento eu queria que fazer um registro rápido diga a doutora Zene quando a excelência terminar eu vou dizer eu vou sentar conforme no início eu falei se eu me dê a palavra por favor tá bem você quer fazer uso da palavra já terminou a sua fala aí com relação a revista não eu ia ter mais um que os apontamentos para apresentar mas se você quiser eu me concedo a palavra eu aguardo só por seu encerramento dizer que o tribunal com a colaboração de todos os colegas ninguém faz nada sozinho plantamos e isso eu quero aqui fazer um registro muito pessoal e agradecimento às embarradoras Zene pela ajuda pela colaboração que ela deu não sei eu é uma coisa fantástica que tem uma avaliação muito positiva junto ao conselho nacional de justiça nós fomos o primeiro tribunal do nordeste aí plantamos colaboramos com o tribunal regional da quinta região colaboramos com o tribunal de justiça do Rio Grande do Sul e isso realmente é uma coisa que engrandeceu o tribunal que eu quero aqui agradecer publicamente às embarradoras Zene pelo trabalho e pela dedicação que ela é a produtividade do tribunal em 2019 nós julgamos 108% vírgula 74 a mais do que nós recebemos nós recebemos 222.864 processos e aliás nós recebemos 204 954 e julgamos 222.864 em 2020 nós baixamos 341.032 processos e andei cobrando muito o que o desembargador Mauri registrou já na sessão para ver se nós dávamos uma baixa maior criamos uns estagiários para ver se dava uma baixa nisso e nós conseguimos baixar 341 no processo aprovamos aquelas sumas 48 ficaram algumas para a gente aprovar mas eu senti que não havia ano de se colocar e distribuir umas 3 ou 4 vezes ainda está em tempo mas nós deixamos aprovadas o tribunal 52 sumas precatórios nós pagamos 227 milhões de precatórios 227,3 atendemos 3.016 credores a turma recursal nós tribunal titularizou a primeira turma recursal com os ministros titulares a tecnologia que foi a espinha dorsal da gestão começamos a implantar a ideia da inteligência artificial trouxemos o desembargador Marcos Araú do Tribunal de Justiça de Rondônia fazer uma exposição sobre a matéria começamos a digitalização dos processos estamos com quase 80% dos processos do Estado tudo digitalizados já entramos no processo judicial eletrônico criminal isso aqui eu quero também agradecer ao doutor Marival e a vara piloto foi a de Açú começamos por Açú por parelhos pelas varas de violência doméstica nas comunidades da Tapa Parnabiri e Mossoró instalamos videoconferências nos presídios por conta do tribunal com o INC com equipamentos com tudo hoje 40% dos detentos do Estado eles não precisam se deslocar são bem só é tecnologia o tribunal também se destacou nacional como nosso maior índice de governança de tecnologia da informação e comunicação graças a equipe que nós temos a dedicação de todos a pandemia dos colegas também fazer esse agradecimento a todos vocês pelo apoio que sempre tive o doutor EUDO a defensoria pagamento também de alvaro eletrônico fizemos convênio com o Banco do Brasil conseguimos isso essas sessões por videoconferência como essa que nós estamos fazendo a distribuição de 2 bilhões 205 mil inicialmente para apoiar o combate a pandemia e a compra de EPIs também fizemos uma transferência para o governo para a compra de 350 tonos e lindas eletrônicas abrimos novos canais de atendimento com a sociedade como siga-me com o WhatsApp Business Instagram Facebook cortamos 25% das nossas despisas abrimos o fórum da Zona Norte Varela Barca só para vocês aí que tenham uma ideia que isso a Assembleia e a Câmara tiveram várias vezes fazendo esse preito Mossoró tem 25 unidades judiciárias para a população menor que a Zona Norte Mossoró tem 25 juízes para a população menor que a Zona Norte e a Zona Norte estavam sem ninguém então se abriu um fórum lá com sete usc com salas passivas mas aqui a tendência do tribunal tem que olhar para o fórum da Zona Norte um prédio próprio muito bem instalado muito bom e que precisa ter esse refoco ter o trabalho já no caso da Zona Norte de Justiça lá no fórum ali na Avenida João Medeiro que tem o Fábio do Zona Norte coordena mas eu acho que o fórum precisa funcionar o Fábio do Zona Norte sabe o que é isso e com essas breves palavras eu quero dizer que aos colegas de coração aí é de coração mesmo e o trabalho de qualquer administração fica muito mais fácil quando há um tribunal com a harmonia que tem o nosso e também quando essa harmonia se estenda aos membros da administração tratamos em conjunto de todos os problemas há sempre o propósito de um ajuda ao outro e isso colabora em muito com o tribunal trago citação do que sempre lembrada poetiza e contista Cora Coralina que reflete bem esse meu momento a Bruaspe ela diz que o que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada caminhando e semeando no fim terás o que colher fecho aspas quero dizer que a justiça pode igual envolvendo todos os atores ministério público defensoria pública advocacia parceiros e o próprio poder judiciário caminhou e semeou bastante e que em 2021 e nos anos seguintes será anos de boas colheitas tenho certeza a vida é feita de escolhas acertadas ou erradas mas apesar das dificuldades acho que o tribunal de justiça acertou quando fez a opção pelo PJM tão criticado tão falado mas eu acho que o tribunal acertou hoje estamos com o projeto de processo judicial eletrônico bem avançado atendendo a nossa justiça e nossa sociedade e certamente agradeço muito a ajuda das desembargadoras e dos desembargadores colegas que sempre se mostraram solícito com a administração compreendendo eventuais limitações que tivemos e atravessar para chegar ao resultado que é o final acredito que tenha sido razoável o fato é que se não fosse essa compreensão essa ajuda realmente nada teríamos feito aos colegas de administração desembargador vigílio e desembargador mauri decano e corredor geral de justiça meu muitíssimo obrigado obrigadíssimo porque essa harmonia e essa disposição de todos para o trabalho inverteu em favor da imagem do tribunal e favoreceu a jurisprudência e tenho certeza de que isso continuará ainda na linha de agradecimento agradeço na pessoa do doutor Eudo Leite essa harmonia também existente com o Ministério do Corpo do Estado trabalhando sempre lado a lado e é importante que isso ocorra para a prevalência da justiça tanto pelo lado do Judiciário quanto pelo lado do Ministério Público tenho certeza de que o ponto alto do Poder Judiciário portugular é esse relacionamento existente cada qual respeitando a autonomia da outra instituição mas compreendendo os anseios e dificuldades resultando em um eficiente trabalho obrigado doutor e uma parceria ressaltam também a harmonia existente com a defensoria pública a pessoa do doutor Marcos Alves defensor geral com quem igualmente mantivemos uma excelente parceria em prol da população portugular da mesma forma e com a mesma intensidade de parceria que mantivemos com a ordem dos advogados do Brasil seccional do Estado do Rio Grande do Norte a pessoa do senhor presidente atual do Medeiros Filho que frequentemente esteve na corredoria da presidência sempre trazendo sugestões para o aprimoramento de nossas atividades nosso muito obrigado a essas instituições já quase terminando não posso deixar de homenagear nossos servidores civis e militares colaboradores e estagiários temos um quadro de servidores muito bom a todos homenageando na pessoa do doutor Lindolfo Salles nosso secretário-geral e também quero fazer um agradecimento especial aos magistrados a todos os juízes de Estado a dedicação o trabalho a compreensão e se dizer que se não fiz o que todos esperavam fiz o que estava ao meu alcance e quero agradecer a todos por isso por fim resisto que não foi minha intenção justificar se ferir ou magoei alguém e se isso aconteceu podem ter certeza não foi não foi intencional mas acho que chegou a hora e aproveito agora para pedir desculpas se por acaso eu de uma forma voluntária agradecer qualquer colega qualquer servidor qualquer parceiro está na hora estou pedindo publicamente desculpas então por fim quero desejar a todos o fim de Natal e um ano novo repeto de saúde paz e fé em Deus juntamente com todos os nossos familiares era agradecer chegou o som hoje está o som hoje está demais né aqui nas propostas agora dos colegas sugestões indicações propostas é embarradoras e nem está pedindo a palavra depois com a excelência para você também falar com a doutora presidente desculpe com a excelência os nossos embargadores mas é porque como a sessão estava prevista para as nove realmente é um assunto que tenho que resolver lá em Muriú por isso essa minha ansiedade de falar agora pedindo venha aos meus colegas que eu amo tanto naturalmente ontem seu presidente nós também fiz para os gabinetes de cada um dos desembargadores e desembargadoras minha querida Judi o relatório um retorno do que fizemos não só no gabinete né mas na câmara no recível e também no pleno além de fazer o relatório do comitê do comitê de valorização da mulher quando a gente trouxe agora recente a juíza Maria Paula encerrando as atividades desse comitê que naturalmente foram foram represadas pela situação posta fizemos também o relatório do NAPUS que na mesma na mesma situação né ficamos trabalhando virtualmente com os municípios né parceiros de nossos trabalhos a casa de justiça e cidadania que está nesse viés social e finalmente o GMF que como eu disse a vossa excelência com a ajuda com a compreensão e colaboração de todos os juízes e servidores nós permanecemos nesse GMF inclusive recentemente estivemos aí a presença do CNJ e já temos marcado dia 18 de janeiro a continuidade desse projeto né principalmente para o GMF naturalmente seu presidente eu preciso dizer preciso alardear preciso divulgar um agradecimento muito grande que temos que fazer nós todos a partir do meu gabinete a partir de todos os assessores que trabalham nessas propostas todas da justiça um agradecimento a vossa excelência acho que vossa excelência isso é uma continuidade de administração que temos aprendido ao longo do tempo olha que eu sou de 1980 mas eu ultimamente a gente vê que as gestões administrativas elas primam mais fazem mais e clareiam mais dão mais transparência a tudo aquilo que o tribunal faz eu acho que dessa transparência vossa excelência sem dúvida nenhuma tem um caráter assim bem evidenciado nas nossas atitudes sim porque nossas atitudes é que fazem o grande diferencial do tribunal potiguar como chama o CNJ dizendo inclusive que todo só agora mas desde a época do ministro ministro Toffoli passando pelos demais e agora eles querem fazer todos os pilotos com o tribunal potiguar como eles chamam acho que isso não só nós juízes não só nós servidores mas principalmente vossa excelência que abriu um leque de ações que para serem efetivadas realmente uma obrigada bem grande das minhas das nossas equipes uma obrigada bem grande que nossa senhora realmente possa nos fazer ter muita saúde muito entusiasmo para que a gente possa cada vez mais engrandecer o judiciário potiguar como eles chamam e pedir desculpas ao desembargador Vivaldo desembargador Gilson desembargador Guilhermano desembargador Saraiva minha querida desembargadora Judite desembargador Rogério desembargador aqui Roberto Guedes desembargador Amilka desembargador Ibanez desembargador Amaury aí a presença do presidente Amar e do doutor Eval doutor Leudo e todos aqueles que estão acompanhando essa encerramento do ano judiciário um agradecimento a todos a todos e nós somos plural realmente nós não podemos dizer que uma singularidade nós estamos aqui falando em todos absolutamente todos e através de Lindolfo o nosso secretário e através da nossa secretária de comunicação uma baita secretária de comunicação onde temos aí todas as redes toda a internet tudo aquilo que a gente nunca teve a oportunidade de ver está vendo aí na transparência que o tribunal tem tido e uma obrigada muito grande a todos uma saudade enorme de todos uma vontade de abraçá-los e como eu fico sempre emocionada eu desejo a todos um feliz Natal que a gente possa realmente aumentar engrandecer alardear o que fazemos seu presidente muito obrigada muito obrigada eu peço licença seu presidente para me retirar o tribunal do jantar do jantar o presidente pela ordem para o jantar do jantar presidente eu quero agradecer a todos na pessoa da sua excelência pela manifestação enquanto o aniversário acervou na véspera de Natal me deixa muito obrigada agradeço a todos e quero aproveitar para desejar um feliz Natal com muita tranquilidade paz e saúde como estou sendo chamado lá do TRE e vossa excelência bem conhece as estruturas de lá eu peço permissão para me ausentar para poder dar oportunidade ao dia de hoje que tem uma agenda muito repressa muito obrigado um abraço a todos e boa tarde autorizado Valdor Gilson é que agradecemos a vossa excelência o esforço de participar da sessão muito obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente foi não Isvaldo nós tivemos até aquela ideia de um projeto de resolução do tribunal a respeito de uma questão de servidores aqui de dentro o senhor não submeteu na sessão passada tem alguma notícia se vamos votar hoje não nós até porque o prazo ainda não começou nós vamos ter um prazo maior eu comecei já com o desbarrador maurinho desbarrador igual depois de sentar e fazer uma coisa mais amadurecida tá bom ok ok obrigado eu também tive essa preocupação também se o prazo ia deixar a gente do canto da parede mas não houve desbarrador maurinho mantendo a ordem agora tem que dar e ver nas propostas é apenas interar a minha associação as propostas da excelência já apresentou e o adiantado da hora naturalmente já não permite maiores discursos né mas como é momento de encerramento e na condição de corredor então poderia não apresentar claro um relatório extensivo para cansar mais ainda de vozes excelentes e abusar da paciência dos meus colegas mas eu queria fazer apenas de maneira bem sucinta a trazer para conhecimento da corte e isso naturalmente vai ser objeto do relatório apresentado a presidência alguns pontos que o apoiadoria focou e deu ênfase nessa gestão a partir da implantação do selo digital nos cartórios extrajudiciais mas foram 206 serventias que foi implantado o selo digital e isso deu mais transparência e garantia e confiabilidade ao judicionado a instalação do PJ Tarecó nós somos pioneiros do país inclusive não só pioneiros mas como realizamos vários treinamentos para vários tribunais do país por solicitação dos corredores dos presidências daquelas cortes e isso foi feito treinamento fizemos inicialmente presencialmente e depois em fase da pandemia fizemos por videoconferência várias lives orientadas sempre capitaneadas pelo nosso auxiliar doutor André Cabral isso foi um grande avanço também na movimentação e dos processos hoje tramitando pelo PJ e Corpo no âmbito criminal a nossa atuação para garantir o monitoramento do sistema prisional a discussão de política de assistência de saúde e atenção ao egresso a política de monitoração eletrônica o uso do dispositivo do botão do pânico isso tudo sempre em parceria e com o apoio essencial e indispensável da presidência é bom que seja isso bem destacado e das outras instituições que também são parceiros nesses projetos o próprio Ministério Público também que tem participado e auxiliado na consecução desses projetos a participação da coordenaria também no sistema de excepção unificada chamado CEU o projeto Pátio Limpo que visou acelerar a retirada de veículos apreendidos nos partos das delegacias que é amontoado de carcaça de veículos na maioria das vezes nos pátios das delegacias e isso tivemos uma participação nesse projeto Pátio Limpo e realmente conseguimos resolver esse problema a metodologia da coerção virtual judicial virtual e este judicial também foram realizadas 217 correções nas unidades judiciais remotamente e isso eu tive inclusive a grata satisfação de poder destacar no alado para qual fui convidado pelo CNJ para discutir exatamente os efeitos da pandemia no judiciário em particular do Rio Grande do Norte e destaquei exatamente essa atuação do tribunal como um todo a atuação da corredoria durante esse momento de pandemia e essas correções virtuais nos possibilitou não parar as correções foram 217 correções realizadas a abertura do programa do vitaliciamento dos novos juízes enfim são algumas iniciativas a discussão sobre o projeto de regularização fundiária e urbana são várias atividades que a corredoria tem desenvolvido e que por vezes não é do conhecimento da sociedade e algumas vezes até dos próprios magistrados porque essa corredoria é como aquele órgão sensor e somente isso tentamos modificar esse conceito explorando muito mais o lado da corredoria de órgão orientador e muito menos de órgão sensor estabelecemos planos de gestão para auxiliar os juízes que estavam com mais dificuldade nas suas unidades judiciárias gestão com índice de produtividade muito baixo isso sem necessidade de estabelecer procedimentos disciplinares para um fito simplesmente de punir juízes muito pelo contrário atuamos nos trás do balcão ao lado dos magistrais dos servidores no sentido de incentivá-los e ajudá-los a estabelecer conceitos e práticas de gestão para aprimorar exatamente o juntamento dos processos e a entrega da prestação da prestação jurisdicional que é o nosso objetivo sintaticamente quero apenas trazer o conhecimento dessa curta não vou me alongar como já disse em face do adentro da hora concluo seu presidente agradecendo e não poderia deixar de fazer no primeiro momento a sempre presente espontânea e dispensável colaboração em vossa silência com toda sua equipe quando sempre auxiliou a corredoria no que foi possível e preciso agradecer também não poderia deixar de fazer aqui enfaticamente a atuação do doutor João por Deus que me substituiu durante esse período na câmara civil na terceira câmara e fez um trabalho de excelente qualidade e quantidade eu penso até não deixou o ritmo do nosso gabinete diminuir muito pelo contrário a dedicação do senhor do doutor João por Deus eu quero e faço questão de reconhecer e deixar registrado nos anais do tribunal e na sua na sua ficha funcional senhor presidente porque merece realmente todo o reconhecimento pela dedicação do doutor João por Deus durante esse período que me substituiu foram dois anos e ele realmente se desenvolveu com excelente qualidade presteza e dedicação a todos da corredoria os juízes auxiliares do doutor André do doutor Fábio o doutor Diego o melhor doutor Fábio enfim todos os servidores da corredoria não vou nominar todos a Noreg que sempre foi uma grande parceira né Carine a nossa coordenadora administrativa enfim e a todos meus colegas com os quais tive a feliz oportunidade de conviver oportunidade permanente de conviver durante esse bienio desejando a todos um feliz Natal um prósperante novo parabéns Vossa Excelência pela administração que se encerra a iniciativa da revista realmente esplendorosa mostra exatamente não só a iniciativa Vossa Excelência a capacidade de iniciativa Vossa Excelência tanto quanto a capacidade de trabalho da nossa equipe de comunicação a pessoa de André enfim aos meus colegas Feliz Natal meu querido futuro presidente esse embajador Vivaldo que tem uma gestão promissora profícua juntamente com toda a sua equipe de direção embajadora Zeneide na vice-presidência e nosso querido amigo e colega Dilermando Mota que me substituirá na corredoria de antemão peço perdão já e as desculpas ao doutor Dilermando se encontrar alguma falha por lá mas tenho certeza que a intenção foi de colaborar de tentar fazer o que de melhor nós poderíamos fazer nem perigo só agradecer é que esse ano venha né com vacina e que nós possamos então dar aso e espaço a esses abraços como eu já disse alguma vez e tenho repetido e nos foram proibidos né estão aqui encontidos no nosso ritmo esse sempre o desejo de nos abraçarmos e poder nos confabularmos e confraternizarmos como sempre fizemos cotidianamente sem pandemia e com muita alegria com muita saúde e prosperidade a todos com suas respectivas famílias seu presidente somente agradeço a atenção de todos obrigado madura judite se ela fechou a câmera se está presente talvez ela não se doutor roberto guedes falava me associo a sua gravação se fosse ser esse postor aproveito a oportunidade para parabenizar o senhor e toda a administração Zimbardo Amauri pela brilhante administração que fizeram perante a frente inovação produtividade e parabenizamos os senhores a gente parabeniza todos os magistrados servidores estagiários terceirizados e foi estar aqui para desejar o Natal com muita saúde muita paz e que o próximo ano venha principalmente saúde para todos e muita unidade na nossa instituição que é o Vale o Tribunal de Justiça mantendo unido de coelho isso daí com certeza repercutirá grande em que todos os judiciários e toda a coletividade a todos um ano muita saúde e muita paz obrigado senhor presidente inicialmente parabenizar a vossa excelência pela gestão e toda a sua equipe parabenizar o desembargador Amauri também pela gestão junto à corredoria e toda a sua equipe e em seguida sendo breve por conta do horário eu gostaria de registrar apenas o trabalho da comissão e transição que foi por mim designada e dos interrupções que vossa excelência designou a comissão tendo à frente o juiz doutor João por Deus e doutora Patrícia Condim e como interlocutores designados pela presidência de vossa excelência doutor Geraldo mota e doutora Ana Cláudia fizeram um trabalho excelente reuniram-se constantemente diariamente quase apresentaram relatórios e tenho apenas que reconhecer e divulgar para poucos trabalhos eficaz da comissão de transição e finalmente desejar a todos colegas juízes servidores um Feliz Natal e um 2021 de muita saúde para todos e muita prosperidade é só isso Obrigado doutora doutora Judite Em primeiro lugar quero me disculpar que eu precisei fazer um pouco da sessão por uma questão de necessidade quero parabenizar aproveitar essa oportunidade para parabenizar a gestão de vossa excelência vossa excelência desembargador Pedro desembargador Amaury que tiveram atuação bem antes quero parabenizar os responsáveis pela revista muito moderno em estilo econômico e atual parabenizar a desembargadora pela sua gestão ou pela sua gestão não pela sua atuação não apenas na ordem do nosso tribunal muito justo o agradecimento excelente feito a ela de público e quero agradecer a manifestação a moção de congratulações pelo meu aniversário e nessa oportunidade como eu não podia deixar de fazer desejar a todos um Natal de muita paz um ano novo com muita saúde e pedir a Deus que ele se abençoe porque sem ele não somos nada e é somente isso excelência amém muito obrigado você abençoe todos nós é senador Saraiva senhor presidente eu gostaria de cumprimentar a todos cumprimentar a vossa excelência enquanto presidente desta corte de Bador Vigil de Bador Mourinho que fizeram faço questão de anotar da distração as dificuldades trazidas pelo pandemia foram superadas no contexto da habilidade de Bador João enquanto presidente Bador Vigil e Bador Mourinho fizeram com que hoje não sofêssemos tanto o judiciário não parou esse grande norte que aconteceu em 2020 e também já estender os cumprimentos aos Bador Rival do nosso futuro presidente desbarrador de vice-presidente o desbarrador de Lermano enquanto corredor e o Bador Vigil na escola da maestratura quero pedir a Deus me somar ao que foi ele pelo demais que abençoe esse novo quadro diretor do poder judiciário do estado do Rio Grande do Norte que nós tenhamos um 2021 bem melhor naturalmente como disse a desbarradora Judite buscando sempre a graça de Deus e com isso todos nós conseguiremos atender os nossos licionados que é o nosso grande alto portanto presidente parabéns pela gestão parabéns pela administração vossa excelência se ouve muito bem e tem um nosso aplauso um abraço a todos e muito obrigado senhor presidente senhor Milka posso começar com a palavra bem presidente aproveitando a fala do desembargador Amaury nesse ambiente passou tive a honra de presidir a terceira câmara e até sua dedicação dos substitutos onde passaram o substituto vossa excelência o substituto do desembargador Amaury o doutor João Afonso ambos dos dos maiores elogios pela cordialidade e dedicação que tiveram realmente de registro de elogios na sua folha funcional e no aproveitando a oportunidade de forma singela excelência quero registrar meus parabéns a vossa excelência pela administração que insere tendo em vista as grandes dificuldades enfrentadas nesse ano nesse ano de 2020 principalmente e as realizações que não foram poucas meus cumprimentos também ao desembargador Amaury com qual tive a honra de auxiliar na corrigidoria na qualidade de membro da comissão de adoção internacional não é uma experiência muito gratificante de registrar agradeço ao desembargador Amaury a oportunidade dada meus cumprimentos ao desembargador vigílio também e desejar todo sucesso à nova administração e um Feliz Natal a todos com muita saúde junto à sua família muito obrigado 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 Márcio Amigo Simbardo Doutor Amado Excelência rapidamente eu quero ratificar todas as as falas agora em relação à gestão de Vossa Excelência Vossa Excelência já sabia mas se revelou cada vez mais um excelente gestor participativo com empenho compromisso comprometido e humilde igualmente parabenizar na vice-presidente do desembargador vigílio do desembargador Amaury Moura nosso decano que sempre está dando o nosso norte nosso grande amigo e digo por oportuno que sucedê-lo do desembargador Amaury é uma grande responsabilidade na corredoria mas como Vossa Excelência disse eu tenho certeza que vou fazer um ponto seguro lá porque Vossa Excelência disse que é tudo ok parabenizo também peço a Deus para parabenizar a doutora André na Secretaria de Comunicação pelo excelente trabalho que vem fazendo e certamente continua fazendo e pela revista oportunamente pela revista eu amar a Deus pela nova gestão agora o devagador Vivaldo devagador Zeneide que estarei também lá na corredoria o devagador Vigílio na escola da magistratura o devagador Amil na ouvidoria e os demais agradecer e parabenizar os servidores todos que fazem o poder judiciário finalmente a propósito do Natal que nossas mentes e corações nossas vidas enfim seja uma permanente mancedora acolher o menino Jesus que ele nos abençoe Obrigado Obrigado Vivaldo Presidente vou registrar aqui uma descontração nós estamos há algum tempo falando coisas sérias assuntos importantes institucionais mas para não perder a tradição de meu bom humor e dos fatos que a gente tradicionalmente comenta o microfone de vossa excelência já não lhe aceita mais como presidente está só cortando o seu foi cortado aquela frase que a gente dizia que o presidente quando está de saída nem o cafezinho até o cafezinho é frio então pode ver que o microfone que foi cortado foi o de vossa excelência os outros falavam normalmente o sistema não cortou então o seu bloqueio foi vossa excelência porque está saindo agora quem está na vez é o embargador Vivaldo é o Marajá então o sistema dele não faz desculpa a brincadeira eu sou assim eu gosto de brincar muito bom em relação a este ano foi marcante e preocupante mesmo assim vossa excelência soube conduzir o poder judiciário de uma forma que atravessamos este ano de dificuldade com menos traumas do que nós imaginávamos que poderia ser foi um esforço enorme que vossa excelência fez e isso mostra sua capacidade de gestão agradeço a todos que estiveram contribuíram para esse esforço de corrigidor e o presidente vice-presidente corrigidor todos responsáveis pelas atividades de gestão do poder judiciário e pela pelos aos colegas demais a a tolerância a paciência comigo porque às vezes eu sou meu irreverente e sempre agrado sem lidar com os colegas peço desculpa pelas vezes em que não soube me expressar gentilmente com os colegas os funcionários que às vezes a gente esquece de agradecer são eles que estão conosco o tempo todo ajudando a desenvolver nossas tarefas ficam meus agradecimentos e como estamos no Natal penso que é hora da gente refletir sobre paz sobre harmonia amor sobre família e sobre os valores que são realmente relevantes nós passamos o tempo todo pensando em trabalho em resultados profissionais em crescimento de bens materiais e nesse momento pelo menos nessa semana deveria ser o ano inteiro mas pelo menos nessa semana pelos pelos fatos que nós iremos comemorar na próxima semana deveríamos dedicar aí um momento a refletir sobre esses valores que são gratuitos se nós considerarmos os valores mais importantes da vida não nos custam nada nós temos o amor a família os amigos o ar respiramos a luz a água a paisagem natural belíssima nada disso é pago e dedicamos a vida inteira a lutar por aquilo que é pago por aquilo que tem um valor econômico muita paz a todos quero estar no ano que vem com a nova gestão aí fazendo sucesso resolvendo as coisas e contribuir também presidente futuro presidente saiba que estarei a apoiar vossa excelência na presidência e assim como os demais gestores na medida de minha capacidade muito obrigado um grande abraço desembargador presidente agradeço as palavras desembargador ebanez mas na prece por conta do horário para não cometer uma injustiça eu parabenizei a gestão de vossa excelência desembargador Amaury e esqueci de citar o nome do desembargador vigílio também parabenizá-lo pelo excelente trabalho junto à vice-presidência e também fazer por devido de justiça eu não me referi ao trabalho da ouvidoria nós estamos encaminhando o relatório o bienio 2019 2020 foi um trabalho uma equipe trabalho não foi do ouvidor o trabalho foi da equipe uma equipe muito boa que vossa excelência inclusive conhece porque e essa equipe da ouvidoria desenvolveu um excelente trabalho recebemos elogios inclusive o ofício da OAP parabenizando pelo trabalho da ouvidoria eu queria deixar esse registro somente muito bom doutor Maury só eu vou falar doutor Maury só para acrescentar rapidamente porque não parece como disse o Vivaldo termina esquecendo algumas coisas e às vezes até cometendo injustiças indevidas quando a gente fala a todos a gente fala naturalmente que todos os desejos de Feliz Natal de próxima essas coisas boas do porvir elas se estendem naturalmente a todos os servidores suas famílias os magistrados todos não é somente os nossos colégios tribunais servidores de primeiro grau servidores de segundo grau e respectivos magistrados com suas famílias e pontuar também a participação dos barradores da Milca na comissão internacional de adoção de adoção internacional que colaborou muito com sua presença e com seus conhecimentos e que atendeu prontamente ao convite feliz da minha parte de lembrar o seu nome para integrar aquela comissão e também nosso querido amigo diretor da Esmarne que não pode ser esquecido nos bairros do Saraiva Sobrinho né e durante sua gestão também na Esmarne que merece claro nosso aplauso também nosso reconhecimento então apenas corrigindo essas pequenas gafas senhor presidente eu encerro aqui renovando o desejo de feliz natal e próximo ano novo para todos indistintamente obrigado só para Márcio está aqui Márcio e Ranieri estão me dizendo que ia fizer a lista de sorteio Márcio vamos fazer o sorteio pode eu vou proceder para falar para o Dr. Eval está pronto aqui senso eu vou pode fazer Dezebarra do expedito Ferreira pronto ok estamos deixando o presente pode ser sorteado né Maurício pode pode faz parte isso eventualmente se ele tiver algum impedimento ou suspensão ele vai isso pronto fica o expedito como relator do processo com a palavra do Dr. Evaldo Sr. Presidente uso da palavra muito rápido até pela questão do horário então somente para felicitar Vossa Excelência e todos os demais gestores que encerram esse bienio que todos já fizeram os seus relatórios de gestão e evidentemente a associação dos magistrados do Reino não poderia deixar nesse momento na última sessão de registrar os seus agradecimentos e parabenização As divergências, evidentemente, que existem com relação a alguns dos atos objetivos de alguns, evidentemente, dos atos questionados, faz parte do embate natural que deve ocorrer entre o tribunal, os demais órgãos que compõem este tribunal e a associação. Passa longe, inclusive, senhor presidente, da admiração pessoal que este magistrado tem por vossa excelência e também por todos os demais íntimos desembargadores que compõem este egrégio tribunal. Então, faço questão de deixar isso muito claro e, por óbvio, evidentemente, a toda a magistratura. E reverencio também, evidentemente, todo o trabalho de nossos juízes, muito bem destacado por vossa excelência, nessa ideia feliz de fazer o relatório de forma virtual, inclusive podendo ser atualizado a todo momento. Muito interessante essa postura, inclusive de priorização que sua gestão teve, a questão da digitalização, da preocupação com a produtividade e, principalmente, destaque que eu dei em sessões passadas, como julgador que vossa excelência sempre teve, com a preocupação com a segurança jurídica, com os precedentes, preocupação com a preocupação que vossa excelência tem, com o julgador. Então, eu destaco, parabenizando a todos os integrantes e, com a certeza, que o nosso presidente, desembargador Vivaldo Futuro, presidente, irá, evidentemente, irá, evidentemente, avançar no que tiver que avançar e continuar, evidentemente, todos os possíveis, vamos dizer, as possíveis evoluções alcançadas nessa gestão, com todas as searas, para que o tribunal, evidentemente, atenda a todos os anseios da população continuar. Desejo a todos os ilustres colegas, um feliz Natal e um próspero Ano Novo, e nos encontraremos, com certeza, renovados, inclusive no espírito natalino, no nascimento de Jesus Cristo, já sempre pode lembrar, no próximo ano, estejamos todos unidos, juntos, com certeza, somos mais fortes e poderemos responder, como eu sempre digo, as incompreensões da sociedade com relação ao nosso mistério e a nossa difícil missão de julgar os conflitos a nós submetidos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, doutor Vivaldo, e também ter essa mesma compreensão que a vossa excelência resistiu. Quero aproveitar, por fim, já encerrando, que apesar da dificuldade da pandemia, o tribunal conseguiu o símbolo prata de qualidade do CNJ, e esse selo eu quero atribuir a cada magistrado, a cada servidor, a mérito, os colegas, os embarradores, aos colegas magistrados, como um todo, e todos os servidores, primeiro grau, segundo grau, esse selo eu quero atribuir a cada um o mérito e o trabalho de cada um. E desejar ao desembargador Vivaldo, e a desembargadora Zineito, o desembargador Ilevando, ao desembargador Vigil, que vai para a escola, todos, que Deus abençoe, que Deus ilumine nessas novas atribuições e dizer que coloca a disposição para dentro do possível continuar colaborando com o tribunal dentro das minhas muitas limitações. Quero desejar um Feliz Natal a todos, um ano novo, com muita alegria, com a família. Olha o som, presidente. A desembargadora Judite, eu acho que levantou a mão. Com excelência, é somente para acionar uma omissão. E quando eu falei, eu falei na atual gestão, mas não falei na futura. A desembargadora Zineito, ao desembargador Tlermano, ao desembargador Vigil na escola, todo o risco e toda a felicidade. Que Deus abençoe essa nova gestão também. Isso, eu também quero aproveitar para parabenizar o desembargador Saraiva pelo trabalho que sua excelência desenvolveu, junto com o colega Fatalião e sua equipe na escola, com muita eficiência, com muita dedicação, com muita competência, e, inclusive, pelo reconhecimento que a Infanto tem, pelo trabalho que o desembargador Saraiva e toda a sua equipa. Então, por isso, muito tempo não é o que agradece. Muito obrigado, presidente. E associo também, senhora. E associo as palavras. Parabéns também, desembargador Saraiva. Muito obrigado, senhor presidente. Me associo, e já o fiz antes e me associo agora, mais uma vez. Agradeço a todos pelo apoio que sempre tive. Declarei encerrada a presente sessão. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.